E aí pessoal beleza? Vocês querem deixar o seu jogo desse jeito aqui como está mostrando aqui no vídeo? Pois se você deseja seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial Olá jogadores sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo tutorial vamos dar início aqui no jogo hoje vocês vão aprender a colocar aí vida infinita e energia infinita ok vamos começar aqui dando pausa no jogo vocês vão lá no cheating guine já com o cheating guine aberto vamos colocar aqui um novo scan nós vamos colocar lá embaixo lá um que não iniciava luz tá eu vou falar em português porque eu não manjo muito inglês tá ok pessoal pronto dá um novo scan aí depois vocês vão vir aqui na chavinha de desativar luz vocês vão colocar decrescer de valor ok agora vamos continuar o jogo vai despausar vocês vão deixar o inimigo acertar o Hulk o que fica mais fácil aí vocês dão pausa rapidamente vai lá no cheating guine e coloca new scan ok vocês vão fazer repetidas vezes isso daí aqui aqui é exatamente como eu falei para vocês dá um novo scan pausa um novo scan de novo aqui meu no aqui no novo scan do scan e vou configurar oー no binúmero que eu tenho que falar mais uma coisa só bom aí na caixa da seção de novo a taxa da libra o preço de novo a taxa ao valor tá ok pessoal aquele valor lá na caixa do lado esquerdo tem que diminuindo isso, vou fazendo dessa forma exatamente, desse jeito aqui no novo scan, já está diminuindo tem poucos números na caixa numérica novo scan, prontinho são esses dois aqui embaixo, esses verdes não são válidos então vamos selecionar esses dois aqui esses dois valores pessoal, é exatamente o que eu preciso falar para vocês um é o humano e o outro é o Hulk mas toda vez que vocês colocarem, for aumentar a energia verde lá em cima vocês tem que selecionar os dois ao mesmo tempo coloca a numeração que vocês querem, por exemplo, vou colocar aqui 100 e dá um ok, pronto prontinho, primeiro truque feito mas não acabou não pessoal, nós vamos agora o vezes três Hulk lá, nós vamos aumentar ele vamos colocar ele em nove como eu vou fazer isso daí? simples mesmo esquema vamos selecionar para quem não sabe, dá um ctrl mais T aí vai selecionar uma outra caixinha de procura coloca o número 3 lá dá um um new scan tá ok deixa eu arrumar aqui vamos colocar ele para morrer tá pessoal, para ficar mais fácil zerando lá a caixinha pessoal, desculpa se sai um pouco atrasado aqui o áudio, é que eu estou narrando tá ok em cima da gravação agora nós vamos colocar dois, né exatamente como está colocado lá e dá um novo scan beleza vamos continuar vamos fazer ele morrer de novo vamos matar o bichinho aqui primeiro quer dizer, o inimigo e agora vamos selecionar zero aqui de novo fazendo o Hulk morrer tá ok pronto, o número 1 vamos colocar um aqui e... dá um novo scan desculpa pessoal que eu estou preocupado com o cara quase matando o Hulk ali não, pausa agora vamos ver aqui embaixo olha aqui ó todo esse verde tá ok pessoal é esse aqui ó esse aqui sozinho dá dois cliques ou seleciona ele e aperta o mouse vermelho ali do lado direito vamos selecionar vamos colocar assim der tudo certo quando enumerarmos aqui dois vai aparecer lá também no jogo tá ok vamos tirar do pausa exatamente tirou certinho é esse mesmo prontinho pessoal já está feito aqui vida infinita tá ok agora é só curtir o jogo vamos colocar aqui vamos colocar aqui cor tirado 10 e colocar 100 se vocês quiserem travar ele também pode travar tá ok pessoal não tem problema nenhum não vai dar problema nenhum no jogo mesmo vocês após ter fechado a fase e iniciado a outra não vai dar nada não vai dar nenhum problema no jogo tá ok agora vamos jogar um pouquinho aqui mais pra frente eu vou mostrar pra vocês é outro esquema aqui também tá ok como transformar o Hulk em um humano também tá ok tem um segredinho aqui colocar 50 olha lá aí ele deixa de ficar ultra Hulk é vamos colocar aqui selecionar 100 aí ele fica ultra Hulk fica mais fica amanhã o resultado dele ele aumenta e ele fica mais forte também deixa eu bater uns carinha aqui primeiro eu vou colocar ele num ponto aqui pessoal pra vocês verem ele se transformar em um humano novamente sem necessidade de de tá pegando aquela ampola rosinha lá que vocês viram essa aqui por exemplo tão vendo só não precisa nem fazer o truque da rosa eu andei fazendo o truque no chitinguinho mas nem precisou só controlando aqui na energia já dá pra fazer ok se quiserem depois que eu faça um chitinguinho aí mostrar pra vocês que eu vou fazer sem problema nenhum mas nem há necessidade disso jovem mais pra frente tadinho nem vai conseguir me matar Agora eu vou mostrar pra vocês como transformar em humano, selecione a caixinha de baixo e colocar cinco ou sete, tá ok pessoal, aí pronto, a instalação em humano, aí vocês fazem o que tem que fazer, vou passar aqui pelo túnel né, pegar aqui os itens, só pra mostrar pra vocês como faz né, na prática, isso aqui acho que não vai dar pra pegar, mas nem precisa, pronto, aí pra voltar novamente é só selecionar as duas caixinhas como eu tô fazendo aqui né, e colocar o número que vocês quiserem, 100 no caso, pronto, bom agora é só levar um golpe de alguém, sem não transformar só logo de cara pessoal, é só levar o tiro do inimigo, um golpe, aí vocês já voltam a ser o Hulk novamente, tá ok, deixa eu nomear aqui pra mim saber, ó, vou colocar assim, energia Hulk tá ok, só que na de baixo, eu vou colocar eu vou colocar assim ó, eu vou deixar, eu já deixei energia Hulk é... humano, pronto, aí eu já sei qual que vai transformar em humano, ok pessoal, mas não é necessário vocês fazerem, tá, eu tô fazendo aqui pra mim não se perder, ok, agora vamos levar um golpe de qualquer inimigo pra vocês verem como que acontece, ó lá aí eles já estão transformando em super Hulk, ou ultra Hulk no caso, é só, né, sair metendo porrada nos inimigos, aí pronto bom pessoal, eu vou deixar vocês aqui, curtindo aqui o game, tá ok, mas eu vou deixando já pra vocês aquele forte abraço é... muito obrigado por vocês terem assistindo até aqui o vídeo, não deixem de curtir o meu canal não esqueçam daquele like gostoso ah... inscrevam-se no meu canal também acionem o sininho pra saber mais novidades e como de costume pessoal compartilhem com seus amigos com seus vizinhos, com seus colegas, ok forte abraço e até o próximo tutorial valeu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.